Olha o piseiro, jalapão, e xalete pica-pau, e banda doce mulher, no estouro da raquejada E minha mulher me deixou, e eu não fiquei na mão, tô aqui com as melhores, aqui no jalapão Minha mulher me deixou, e eu não fiquei na mão, tô aqui com as ovinhas, aqui no jalapão Gravamos tudo ao vivo, meu parceiro Chuimix, alô pro parceiro Fogueto, os Miquelos, meu irmão, essa é nossa Arrasta pra cima e deixa cair no chão, tô aqui com as melhores, aqui no jalapão Arrasta pra cima e deixa cair no chão, tô aqui com as ovinhas, aqui no jalapão Minha mulher me deixou, e eu não fiquei na mão, tô aqui com as melhores, aqui no jalapão Minha mulher me deixou, e eu não fiquei na mão, tô aqui com as ovinhas, aqui no jalapão Aê, 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 aqui no jalapão Aê, 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 aqui no jalapão Aê, 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 aqui no jalapão Aê, 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 aqui no jalapão Chama, Lupizê! Isso é a lésbica, vai banda doce mulher, no estouro da raquejada Se não aguenta, fecha as pernas E quer dançar porró e quer curtir com as meninas Aperte embaixo e arrasta pra cima Fim de semana eu vou pra ronça.com Tem churrasco, tem piscina, vai ter fogo bom Grudado na morena eu passo a noite inteira Amanhecendo eu peço caldo de quenga Passa a noite inteira grudado na morena Beijando na boca, naquele esquema E no outro dia eu amanheço só o pó Pra curar ressaca eu peço caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca só se for caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca eu vou pedir caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca só se for caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca tem que ser caldo de quenga E quer dançar o forró e quer curtir com as meninas Aperta embaixo e arrasta pra cima Fim de semana na roça.com Tem rato, tem piscina, lá vai ter forró do bom Garrado na morena eu passo a noite inteira Amanhecendo eu peço caldo de quenga Passa a noite inteira grudado na morena Beijando na boca, naquele esquema E no outro dia eu amanheço só o pó E pra curar ressaca tem que ser caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca só se for caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca tem que ser caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca, só se for caldo de quenga Caldo de quenga, caldo de quenga Pra curar ressaca, tem que ser caldo de quenga Sucesso novo! Olha o caldo de quenga! Sai do meu! Nunca desista do seu sonho Não importa o que você já passou Tá passando, ainda vai passar Mas coloca Deus na sua vida Coloca Deus no seu caminho Coloca Deus no seu coração Pode ter certeza que tudo vai dar certo, meus amigos Amém? E essa aqui é especialmente o meu amigo Irmão Carlos e família CKC Studio Nunca deixa que seu sonho se transforme em ilusão Siga em frente e sempre firme com Deus no coração Tem a pé que tudo passa, tudo vai se resolver Num caminho da vitória foi traçado pra você Siga em frente e sempre firme com Deus no coração É o caminho pra vencer Siga em frente e sempre firme com Deus no coração Siga em frente e sempre firme com Deus no coração Siga em frente e sempre firme com Deus no coração Não desista, acredite em você Acredite em você, pois a luz que te ilumina É o caminho pra vencer Siga em frente e sempre firme com Deus no coração Siga em frente e sempre firme com Deus no coração A luz que te ilumina é o caminho pra vencer Siga em frente, não desistam, acredite em você Pois a luz que te ilumina é o caminho pra vencer Você chegou e a saudade ficou Você foi embora e a tristeza voltou Me abri uma ferida no meu peito, olha como é que eu tô E pra piorar eu vou ter que curar Ah sim, traz uma cerveja pra mim E traz um uísque pra mim O problema não é dinheiro E se for preciso eu bebo até velho barreiro Traz uma cerveja pra mim E traz um uísque pra mim O problema não é dinheiro E se for preciso eu bebo até velho barreiro Você chegou e a saudade ficou Você foi embora e a tristeza voltou E abri uma ferida no meu peito, olha como é que eu tô E pra piorar eu vou ter que curar Ah sim, traz uma cerveja pra mim E traz um uísque pra mim O problema não é dinheiro E se for preciso eu bebo até velho barreiro Traz uma cerveja pra mim E traz um uísque pra mim O problema não é dinheiro E se for preciso eu bebo até velho barreiro Traz uma cerveja pra mim E traz um uísque pra mim O problema não é dinheiro E se for preciso eu bebo até velho barreiro Traz uma cerveja pra mim E traz um isque pra mim O problema não é dinheiro E se for preciso eu bebo até valeu barreiro